Aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. O que diremos? Pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será que é por nós? Aquele que não roubou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma cruzação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou desoferido, ou espada, como está escrito. Por amor de Ti, interpretamos a morte todos os dias. Somos considerados como bebidas destinadas ao amador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em visto Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, o que pode nos separar do amor de Deus, nada, nada, nem hipotezagem, nem anjos, nada, nem morte, nem vida, que essa noite, juntos com uma igreja, a igreja do vitivista Jesus, possamos adorá-lo, porque só Ele é digno. Sabe, meu bem-vindo, vocês fomos chamados e pedestrais, sabe, que calor, maravilha, Cristo Jesus, que morreu, mas que ressuscitou o terceiro dia e se aceitava a igreja do Pai. Que essa noite, eu e você, possamos colocar as nossas vidas diante de Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, e quero que você feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo sobre este lugar. Amém. A nossa vida, o nosso ser, tudo em nós, entregamos ao Senhor esta noite. Sabe, Deus, este culto, Pai, cada ato, Pai, que está feito aqui, é do Senhor, Deus. Sabe, Pai, cada sonho doado, cada nota, Deus, que está tocada, cada corja, que Deus te louvou, é pra Ti, Senhor, é pra honra e pra Tua glória, e é pra meu louvor. Sabe, Deus, as nossas vidas aqui, Deus, elas são do Senhor. Por isso, esta noite, nós mostramos uma igreja, igreja que nós temos ansiado e aguardado a Tua chegada pra nos piscar. Nós queremos adorar ao Senhor juntos, porque só o Senhor é Tio, Pai. Que tudo que for feito é que esta noite, Pai, o nosso coração esteja disposto a Te engranecer, porque só o Senhor é digno de toda hora, de toda hora e de todo louvor. Vem, Espírito Santo, Deus, somos Teus filhos, e fomos chamados assim, não mais escravos, mas filhos de Deus, através de Cristo Jesus, Pai. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas, entregamos, Pai, esse culto ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus, amém. 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 Aplausos. Aleluia. Aleluia. Aplausos. Gemini. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é o alto e o ômega. O princípio e o fim. E Ele está aqui, e é este Deus que não tem um lugar nessa vez. Então, Jesus, querido, se desprenda de tudo aquilo que não é o Senhor. O Senhor está aqui, e Ele deseja receber o amor que você veio trazer. Então, o nome de Jesus, sobre a palavra do Senhor, vou te oferecer a igreja internacional nessa vez. Que os ensinam para gerar a vida do Senhor. A Lua é Jesus que nos tem uma graça, eu digo, Senhor é teu. E o nome de Deus, Deus, Senhor. E nós chamamos, poraperos te entregarem como um pão, cruz dos nossos pais e progresso, Senhor. Não, 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 não. Eles me ensinam, Senhor. Soberando e fiel Deu a honra, honra Reina, glória, velha e velha Deu a honra, honra, inicio e fim Deu a meu vestido, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Novem, novos rá Soberas e cor Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro. 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 sim. não há outro. não há outro. não há outro. não há outro. Amém. 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 Emocionado. Amém. Amém. A glória da Iguala do Sul. A glória da Iguala do Sul. A glória da Iguala do Sul. Primeira vez a nós hoje. Confesso que tem muito barulho para a gente poder louvar a Deus. É difícil ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente poder entrar mais na presença de Deus. Louvar a Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos aproveitar. E na semana passada nós estávamos do nosso desafio de construir a sala aqui do lado. De fazer uma reconstrução aqui no altar aqui. Teremos que melhorar aqui a frente para a aniversária da Igreja. Ok? Então nós estamos empenhados nessa campanha. Estamos realizando ali a obra ali da sala. da necessidade nossa, porque o espaço é limitado. Então nós cuidamos muito. Os adolescentes irão usar os sábados. Os juniores dormiram à noite. A escola dominical domingo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.